Blakestore.com, a melhor loja pra você comprar e vender suas skins com os melhores preços do Brasil. Utilize o cupom ALIARTS e ganhe descontos incríveis. Link na descrição. O que é? Muito bem. Eu vou pôr em baixo. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p. Pou a p. Vai ter p. Oh! Rav! 1 p. 1 p. Oh! O meu Deus! O que é isso? Oh não. Z? Pop. Eu tenho a IV. Você tem a pop? Eu deixei a IV. Eu estou jogando safe. Um minuto, pop. Eu tenho a backlane. Z, Z. Ele está fora. Ele está fora. Veja o spray, galera. Oh meu Deus, o que é isso? F***, eu f***, f*** Bh**. F*** f*** ab, eu f***. Hier, noch mal eine Runde, die auf jeden Fall, gut Schaden gesetzt hat. Next noch mal der Pistol, und der ist stark an der Pistol. Und er könnte versuchen die Runde zu holen, ein Headshot und das Ding wäre so gut wie gegessen kann. Next hier. Not diesen einen Headshot, man, der wartet Richtung Side. Tanzt das aus wie eine Ballerina. Und Nitro hat keinen Bock mehr. Der schaut einfach nur. Next, bekommt die Chance, Schießt hier und es wird wieder gesprungen. Dann muss er auffassen. Next hier da vorne. Next. Starke Runde von ihm. Esqueça o corpo! Não, você parou pra trocar tiro! Dudu! Dudu! Para de abrir pra trocar tiro, Dudu! Ruscha numa linha reta, Dudu! Botão da azul. Slanket flex. Vamos. 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 Replay. Map replay. Map replay. Então, ó. Essa é a volta. Campeã Parabéns PRT Então eu estou jogando aqui Essa é a volta que foi a volta campeã De PRT Nox era uma farsa Caralho, eu não consegui nem chegar aí Então esta foi a volta Vencedora De PRT velho Foi God PRT God 1x6 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 ou o cara Não o cara, eu não vejo o cara Ele estava lá Então havia 1x6 Top blue, top blue Eu estou canto f&$%&%%&%&%$%&%$%&%&%&%&%$%&$%&%£ BAMBAMBAMAM, werden NERV Eu devo ir embora 2x7 BAMBAM, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, ele está baixo. Ele está correndo. Oh, o BM! O BM! Acho que eu peguei ele três vezes, ele é muito alto. O BM! O BM! É voadeira agora, foda-se. Um no B. Ei, tomei aqui um helmet. Um na água. Dois no B por enquanto. Entrou o B, irmãos. Pior que eu dei o gas no cara da água ainda. Pior que eu dei o gas dele. Não sabe o que fizeram os caras agora, hein? Cazão, confio, hein? Passa o plano que eu fixo o Henrique aí, tá? Três, dois, um. Espera agora, espera agora. Não escutei nada. Gal, Gal, taca a bomba agora. Taca a bomba agora, Gal. Taquei, mas errei, velho. Moquei passagem. Eu tenho flash bomb. Um lesão. Um lesão. Um dos prazo para melhorar. Um 20 segundos. Um 20 segundos. Um 20 segundos. Tem de volta a bit. Dobson, um 1º. O que é o meu bicho? O Valdemar, que ative o cimait, ele ainda fica no Exit, ele fica no Valdemar, 9kp fica no Brazileiro, mas... O que você está indo no outro lado, Exit? O que é o momento? Eu vou fazer o ender, provavelmente. Um dos em ablater, um dos em ablater. Um dos em ablater. Eu não sei se tem ablater, um dos em ablater. Um dos em ablater, talvez faked. O primeiro rando é. Tomei, Falanziari, ele está no meio do bom. Estou indo indo para o cara que dá. Vamos pro B junto? Junta B Duto, duto nas minhas costas, irmãos Não